Fala pessoal, seja bem-vindo ao Minha Casa Financiada. Eu me chamo Vinícius Mota, sou CEO aqui dessa empresa, uma PropTech de Crédito. E aqui nós ajudamos construtores, arquitetos e empreendedores do mercado da construção civil a conseguir crédito para os seus clientes e conseguir gerir sua construtora. Tendo em vista isso, eu fiz um sistema chamado Harvey. Estou falando agora para os nossos construtores ou para quem não conhece ainda. Esse sistema faz a gestão de toda uma construtora. Então, além do crédito que a gente considera como essencial, ninguém consegue levantar uma construtora ou ter expressividade no mercado se não conseguir o dinheiro para o cliente. A gente também aqui tem ferramentas de gestão e cada vez mais aumentando nosso nível de ferramenta. Então, eu vim trazer as novas features que eu estou programando aqui para o Harvey. Então, eu vou mostrar para vocês na minha tela rapidamente. Fiz uma transição aqui. E aqui é a cara do nosso sistema. Esse aqui é o sistema de construtor. Aqui ficaria seu nome. Eu botei construtor no ICF que eu criei aqui só para a gente mexer. Aqui ficam suas ordens de serviço. Então, todas as suas ordens de serviço, todos os seus clientes, todas as suas propostas de obra, toda a sua construtora vai ficar aqui. E aí você tem o número de ordem de serviço, o nome do cliente, o status que está acontecendo, a finalidade, o banco, amortização, data de abertura, enfim. Se está pendente com o construtor, com o correspondente, envia direto no banco, tudo aqui. E uma das novas features é o quê? A gente tinha aquisição de terreno de construção, construção de terreno próprio. Porém, agora nós também temos o home equity aqui, imóvel com garantia real, dentro do nosso Harvey 3.0. E o que acontece? Aqui você consegue botar a sua renda, consegue botar também a idade do proponente mais velho, tá? Bota aqui. E aqui também está perguntando a única diferença entre os outros simuladores. Qual tipo de imóvel vai ser ofertado aqui como garantia, nesse caso, tá? Botar um apartamento e o valor desse imóvel. E aí te levanta todas aqui opções de crédito que você tem para o home equity dentro desse processo. Essa é a diferença que a gente só tinha aqui o imóvel aqui, aquisição de terreno de construção, construção de terreno próprio. Onde você pode fazer aqui o orçamento da casa desse cliente, pode escolher a casa dele conforme você vai querendo, que você já conhece, né? Ah, o cliente quer três quartos, quatro quartos. Você pode enviar um link também para o cliente, então vou falar sobre isso rapidamente. Que é uma feature também que eu não falei provavelmente antes. Aqui você bota o tamanho dos quartos, quantos quartos você quer. E aí vai aumentando aqui o quanto o cliente tem de dinheiro para o que ele quer, tá? Então, basicamente, a gente pega o cliente, tem X mil de dinheiro para a construção e ele quer basicamente isso, isso e isso. Aqui a gente vai fazendo o quê? Um ajuste de realidade, que é um dos grandes problemas aí entre construtores e clientes, arquitetos e clientes. Que eles fazem um projeto muito grande, muito caro para o cliente, o cliente não tem como executar. E acaba com todo o LTV da construtora e também acaba com a expectativa do cliente. Então, aqui ele vai ajustando de forma que caiba no bolso dele. Isso aqui é parametrizado, tá? De acordo com cada construção que a gente já fez no Brasil todo. Só terminar aqui para vocês terem uma noção. E aqui, ó, chegou a 94% aqui, eu sei. Passou um pouquinho, ele pode ajustar e tal. Você pode botar o BDI, enfim. E o valor de entrada do cliente. Cria-se um dashboard, tá? O dashboard aqui com quanto sistemático você deveria construir. Qual é o processo de financiamento, condição, valor do orçamento, valor do terreno. Se quiser mudar aqui o orçamento, pode mudar. Se quiser mudar o terreno, pode mudar a qualquer momento. O valor financiado, o valor de entrada, toda a simulação aqui para o cliente. Comparador de prestação, mostra para o cliente. Nome do cliente, dados aqui. Você pode baixar uma proposta também. Então, o sistema já gera uma proposta, onde você pode entregar essa proposta para o cliente. Isso aqui é o que a gente já tinha, tá? E as novas filters são exatamente o quê? Você cria aqui, então, essa OS. Você pode olhar ela a qualquer momento, tá? Então, você pode falar aqui, completar os dados. Eu vou completar aqui os dados do financiamento. Se tiver outra pessoa, eu vou aumentar essa pessoa aqui também. Subir os arquivos para você enviar para os bancos. Pode aqui também, tá? As novas filters são exatamente isso aqui. Você pode enviar um link para o seu cliente. Exemplo, seu cliente não está na sua frente. Seu cliente está fazendo uma chamada de vídeo online. Seu cliente quer ver de noite com a esposa dele. Fazer toda a simulação de noite com a esposa dele. Você pode definir um BDI aqui para essa obra, tá? Aí você define aqui um BDI para essa obra. Pega esse link aqui. Vai copiar o link. E vai mandar para o cliente. Fala assim, cliente, de noite você olha aí e faz sua simulação. Quando esse cliente fizer a simulação dele aqui, dentro desse sistema aqui, para clientes. Ele também vai cair direto na sua base aqui de OS. Então, esse cliente aqui vai ter mais um cliente aqui que fez uma operação com você. E aí você vai dar continuidade a essa OS. Isso aqui é muito importante também. Quando o cliente estiver no seu escritório alguma coisa, você abre com ele o sistema. Faz com ele aqui todo o processo. Mas se ele não tiver perto de você, você pode também enviar um link para ele fazer essa simulação e cair direto para você. Outro ponto que a gente está terminando, lança na quarta-feira que vem, é a parte marketing. O que vai acontecer aqui? Ainda está feio porque não foram incluídos os materiais. Mas aqui, basicamente, você vai ter um material diário. Então, aqui você vai ter uma cópia, que é o quê? O texto que o Diego escreveu ou que alguém da nossa equipe escreveu. Que a gente já sabe que dá certo, que a gente já sabe que engaja, que a gente já sabe que vende. Junto com uma foto, um vídeo, algo que a gente sabe que converte, tá? E aí você pode marcar como utilizado ou não utilizado. Baixar essa imagem, copiar esse texto aqui de forma fácil no celular, no tablet ou no computador. Caso você use aí ferramentas de programação e usar também para engajar mais o seu Instagram. Uma coisa importantíssima que a gente acha no marketing. As pessoas não vendem, as pessoas não se mostram, as pessoas não aparecem. E quem não é visto, não é lembrado. Então, a gente trouxe isso aqui para vocês também, muito interessante. E tem os outros materiais. Materiais antigos, caso você queira usar, caso você queira ver. E aí você gere toda a sua rede social com materiais de alta qualidade e que performam, que a gente já testou. Beleza? Também temos fluxo de ação. Fluxo de ação é basicamente um Kanban. Que é como você vai gerenciar todas as suas obras, todas as suas OS, todas as suas propostas. Basicamente, você pode criar um quadro novo aqui, finalizado. E aí você pode gerir a sua construtora. Toda vez que você abre uma OS, ele aparece essa OS aqui. E você pode mexer com ela. Vai ver o status dela, vai ver o CPF do cara, o telefone, caso precisar ligar. E aí você pode mexer. Pô, esse cara já enviei proposta. Vamos deixar aqui. Ah, pô, esse cara respondeu a proposta. Beleza, vamos jogar ele para cá. Ah, esse cara começou a obra, vamos jogar ele para cá. E aí você consegue gerenciar a sua construtora, gerenciar as suas OS e ter um quadro, um Kanban, de forma mais visual, de forma mais explícita do que está acontecendo na sua construtora. Você pode ver, pô, esse cara aqui já está em proposta há muito tempo, esse cara aqui já está há muito tempo sem me responder. Você verifica e vai tendo gatilhos para que você possa falar para aquele cliente, para que você possa ativar uma venda, para que você possa começar uma obra, para que você possa fazer algum processo. Isso é criado totalmente por vocês. Você pode aqui ter mil fluxos para vocês aqui dentro do Kanban e fazer de acordo com a sua construtora. Se a sua construtora é simples, beleza. Se você quer fazer um processo inteiro aqui de fluxo de ação, desde a captação do lead, desde o Facebook, desde o gasto de dinheiro. Se o cara clicou no botão, se não clicou, se o cara foi para a sua landing page, se não foi, se ele falou com você no WhatsApp, se não falou, você pode criar um fluxo enorme aqui também, de acordo com como você quiser. Você vai criar aqui da forma que você quiser. Isso é interessantíssimo também. Estamos implementando o chat, tá? O chat basicamente é o quê? É você falar direto com o seu correspondente. Então você está dentro do meu OS, tá? Aqui dentro do meu OS. E você fala, pô, quero falar direto com o correspondente, quero ter uma resposta aqui sobre alguma coisa, algum problema. Você vai falar, vai mandar uma mensagem naquela OS e ele vai ser respondido direto por aquele correspondente da OS, tá? O chat e o marketing vão ser lançados quarta-feira que vem. Fluxo de ações já está funcionando. E tem agora também o obra-prima. O que é obra-prima, Vinícius? Simplesmente é um link que te linka aí com o canal exclusivo da Telenorte. O que é isso? A Camila, a gente tem aqui uma representante da Telenorte. Telenorte é uma empresa parceira do Minha Casa Financiada, da qual os nossos construtores têm a possibilidade de participar de um programa deles, onde você tem clube de benefícios e descontos. Então a gente te linka direto com a Camila, via aqui o negócio. E quando você estiver cadastrado no sistema deles, você pode fazer pedido de material, você pode ganhar descontos, você pode ganhar prêmios, você pode fazer o pedido de material da sua obra direto no WhatsApp com a Camila. Então isso aqui facilita muito o nosso fluxo na hora de compra de material e essas coisas. Isso aqui vai evoluir, tá? Vai evoluir no segundo momento para um site, onde vocês vão ter um site, onde vocês vão poder fazer o marketplace aí, comprar todos os materiais ali e já botar em diversas lojas em cada região do país, beleza? Então a gente já está lançando isso para daqui a três meses, isso aqui vai demorar três meses, mas hoje quem já tem acesso à Telenorte aí, Estado de São Paulo, algo no Sul e algo em Minas, eu acho, você já tem acesso aí aos bônus exclusivos da Telenorte. Só falar com a Camila, ver se você está abrangendo aí sobre algum Estado que tenha uma Telenorte, para você ter descontos em materiais, ganhar pontos exclusivos, você pode ganhar treinamento, você pode ganhar viagem, você pode ganhar carro, você pode ganhar diversas coisas com esses pontos aí da Telenorte. Beleza, galera? Essas são as novas filtros do nosso sistema, em breve vamos lançar novas coisas aqui, o Harvey está cada vez mais se tornando um sistema de gestão, um sistema para ajudar você na sua construtora, para ajudar você a se desenvolver no mercado de construção, que a gente sabe que não é só crédito, crédito é 80%, depois você tem que ser muito bom, que é a parte que a gente acha que você deveria ser default, só que a gente está entendendo também que você precisa de ajuda em marketing, que você precisar de ajuda, às vezes até em obra, precisa de ajuda até em conhecimentos técnicos, então a gente vem trazendo tudo para dentro do Harvey para te ajudar cada vez mais. Beleza? Então, caso você tenha gostado do nosso conteúdo aí, caso você tenha gostado do Harvey, pode entrar em contato com a gente, eu também tenho aí um sistema de demonstração, caso alguém que não é parceiro do Minha Casa Financiada, esse sistema é só para parceiros do Minha Casa Financiada, eu vou deixar um link na descrição do sistema de demonstração, que é um sistema da qual você tem acesso, simplesmente você não consegue dar continuidade aos processos via banco, só consegue falar com os bancos aqui pelo nosso sistema. Beleza? Então é isso, um abraço, tchau, tchau!